Saudações, Delis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobres, tô de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius, a cobra safada, mentirosa, traíra e etc. Precisava de mais alguns aí, pra poder complementar esse nome, pra poder descrever de fato o que o Alanius é nessa história do Mortal Kombat 11 Aftermath, cara. Eu estou aqui hoje com o meu querido Alanius Tsitsung, filha da fruta, Total Master Extreme, porque nós temos que falar hoje, cara, da história do Mortal Kombat Aftermath, porque a gente já fechou. Inclusive, nós fechamos em live, cara, na nossa plataforma roxa. Então, você que está aí assistindo, se você está perdendo as nossas lives, cara, não perca. Tem um link aqui embaixo no comentário fixado. Nós fizemos a história inteira lá pra galera, entendeu? Começamos um pouco aqui no YouTube, depois ficamos só lá. Só que essa plataforma é a nossa principal de lives. Então, se vocês querem acompanhar esses conteúdos, onde a gente tem um contato mais próximo com cada um de vocês, lê os comentários, brincamos, zoamos com todo mundo e tal, acessem a nossa plataforma roxa. E também não se esqueçam de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, porque é uma regra do YouTube. Então, já ativei pra poder ficar esperto e vem com a gente, cara. Não se esqueçam, porque o Alanius, traíra, safado, está aqui comigo hoje. E vocês viram no Aftermath aí, ó, quem acompanha a história, o que é que ele é capaz de fazer, né? Ó, ó. Você chupou muita alma nesse track mesmo, né? Mas então, meus amigos, nós temos que falar aqui do Aftermath, dar as nossas impressões, né? Fazer a nossa análise desse modo de história, o que a gente achou. E, de cara, mano, assim, se eu pudesse escrever em uma frase, eu diria, foda pra caralho. Uma das primeiras coisas que eu e o Alanius estavam comentando a respeito, a gente tinha visto um vazamento de muita coisa da história, algumas não se concretizaram, outras ficaram bem perto e outras aconteceram, realmente. A primeira coisa que a gente começou a pensar, né, brother, foi assim, a Netherrealm teve muita coragem. E, realmente, porque o ponto da história onde os mocinhos começam a perder, começa todo mundo a desabar, a cair ali, rapaz, é de dar uma dor no coração, Alanius. De fato. Primeiro ponto, por que a gente tá falando que a história é boa? Porque a gente gostou dos eventos que aconteceram? Não necessariamente. A história, ela é analisada de que forma? Como que é o cara que criou o roteiro? O que ele tava pensando? O que ele queria causar? Ele queria causar revolta? Ele queria que a gente se emocionasse? Ele queria que a gente acreditasse no que tava acontecendo? Quanto mais ele consegue atingir os objetivos dele durante o desenvolvimento da história, então, isso significa que a história é boa. Não é que a gente foi lá e viu a cena lá da galerinha do Bem Apanhando, falou, puta, que da hora, merece mesmo? Não, não é por aí. Não é? Pelo contrário, a gente ficou puto pra caralho. Nossa, quem viu a nossa live, viu o nosso sofrimento, cara. Nossa, mano, a gente ficou doente lá. Eu fui na história. Apesar das coisas que eu já tinha lido e tudo mais, eu falei, não, vamos ver o quanto ela me convence. Ela te leva por um caminho que, cara, você fica ali e você fala, mas aquilo que eles tinham falado que ia ser e tal, nossa, mas parece que tá tão diferente nisso aqui. Se não fosse os trailers, o trailer ajuda a gente a ficar um pouco ali na descrença dos eventos. Mas se não fosse o trailer, a gente ia ficar, nossa, mas até que ele é bonzinho. Eu acho que a Netherrealm entregou muito com os trailers que ela lançou. Eles não deveriam ter feito isso, na minha opinião, porque senão, cara, a surpresa teria sido tão grande. A gente, já sabendo algumas coisas que rolaram no trailer, mesmo assim, a gente assistindo a história, a gente ficou chocado com alguns acontecimentos. Imagina se a gente não soubesse de nada. E é como o Alanius falou, cara, a história boa não é porque os vilões começaram a vencer e a gente viu os mocinhos cair e tudo mais ali, não, entendeu? Foi a construção, a forma como isso aconteceu. Nesse ponto, a gente tem que bater palmas pro Alanius nessa história, porque, assim, cara, o Shant Sung, ele mostrou pra mim, eu fiquei mais do que convencido ontem, depois que eu joguei esse modo de história, que ele é o maior vilão de Mortal Kombat, cara. O Shao Kahn, ele é foda, sim. Ele é um ícone, ele é. Mas, se vocês pensarem em termos vilanescos, por assim dizer, entendeu? O Shant Sung, cara, ele é o personagem que trama, ele é o personagem que manipula, ele é o personagem que engana, ele é o personagem que passa uma coisa pra você, mas ele tem 300 mil outras facetas ali por trás. O Shao Kahn não, cara. O Shao Kahn é sempre aquilo. É sempre o bruto, é sempre o tirano, é sempre o cara que vai pegar um martelo e dar na sua cabeça. Ele é um personagem linear, né? Ele não tem tantas nuances quanto o Shant Sung tem, então isso que é legal, cara. Por isso que eu gostei demais do protagonismo do Shant Sung, porque ele é o protagonista nessa história. Porque enquanto a gente achou ali que Shao Kahn e Sindel estavam botando a banca em todo mundo, que eles iam reinar e tudo mais, não, 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 cara. Era tudo parte do plano do Shant Sung, velho. Ele usou os dois como peões pra poder derrubar aquela galera toda, e no final ali ele teve menos trabalho. Então isso que ficou incrível. E a gente tendo ali participações de personagens agora, falando de quem teve o maior destaque, né? Eu preciso dar os parabéns pra participação do Nightwolf, porque esse aí mostrou como é ser detentor do grande espírito, como é ser o escolhido, entendeu? Pra poder ter esse poder, porque ele tá foda, Alanios. Tá, tá demais. Inclusive, Nightwolf é tão foda que a versão dele, Spectro, quase encerra a história no começo do... Exatamente. Quase torrou o Alanios, porra. Se o outro Nightwolf impede o Shant Sung ali, e acaba a história. Eu gostei muito do como eles apresentaram, né? Os personagens ali. Nightwolf, cara, é zica até no último momento ali, tá ligado? Tipo, eu morro, mas o meu manto segue, sabe? Quando ele encontra o Gareth ali, os diálogos é muito bom, tá ligado? Tem um momento específico do Nightwolf, cara, que não sai da minha cabeça quando a Cetron chega e ela levanta aquele murão de pedras assim, e o Nightwolf tá com os machados e não pega. Mano, a hora que eu vi o Nightwolf indo com o corpo e dando uma umbrada nas pedras pra poder passar, eu falei, nossa senhora! Esse é o cara que é o detentor do Grande Espírito. Ele ia se sacrificar de novo, né? Pra vencer ali, se a Sindel não resolve a parada. E eu achei muito legal porque o cara que fez Nightwolf lembrou a frase, né? Eu achava que os caras inventavam na hora, mas não, realmente, é uma frase mesmo ali. Vai saber o que ele tá falando, mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante do Fudim. A Shiva, ela foi também um pouco mais linear ali. Teve uma apresentação que não era muito, né, surpresa, né, em cima do que a gente sabe dela. O Fudim, ele pareceu uma versão mais sábia do Raiden. Sim, bem mais sábia. O momento que ele tem o papo com o Jax do presente, depois que eles lutam, a forma como ele conversa com o Jax, como ele o convence, ele dando exemplo da relação dele com o Raiden, de quando eles brigaram lá porque ele queria deixar o Templo do Céu pra poder viver entre os humanos. Cara, isso é o Fudim. Isso foi muito legal na construção do personagem ali. Eu gostei demais. A gente não tinha esse vislumbre dele até hoje. E a gente ter isso agora foi muito legal. Eu acho que ele subiu muito no conceito de muitos aí. Sem contar que é legal pra caramba jogar com ele, né? Fudim foi um personagem que foi muito bem apresentado. Eles realmente capricharam ali, né? Agora, a Cyndial, rapaz. Olha, eu vou te contar. A Cyndial me enganou. Eu já sabia de toda a história dela. Sim. Mas mesmo assim, eu acreditei. É, assim, a gente já imaginava, até mesmo pelo Combatcast, que a Stephanie disse que o lore dela tinha sido alterado. A gente já sabia disso. Inclusive, eu acho que foi uma falha. Eles não deveriam ter feito isso antes desse Aftermath acontecer. Porque chegou ali... O bom é isso, cara. Ela realmente convence. Ela chega ali toda pomposa. Não, Shiva, tudo bem. Agora eu estou em débito com você. Cadê minha filha? Quero uma segunda chance com ela e o caramba e tal. Aí depois, um pouco ali, a gente vê que, na verdade, é tudo uma manipulação da parte dela pra poder chegar no Shao Kahn ali. A gente vê uma conversa dela com o Xangão e tudo. Mano, foi um plano, assim, digno de um vilão de respeito, entendeu? Porque ela manipulou todo mundo de uma maneira linda, cara. Então, assim, por mais que a gente tenha ficado revoltado com ela e tenhamos anunciado que nunca mais jogaremos com a personagem, ela desempenhou de uma forma brilhante como vilã, assim. A Netherrealm tá de parabéns. E eu vou falar pra vocês que, durante um momento da história, eu falei, nossa, mas será que eles estão ignorando o que eles escreveram do lore dela e vão reescrever o Paranauê? Porque, meu, eu tava muito convincente. Até ela chegar lá e encontrar o Shao Kahn. Da esposa! É bizarro, né, mano? Você olhar aquele momento ali em que ela recupera o Shao Kahn, em que ela abraça ele e tudo, e ver aquele amor que ela tem pelo cara, velho. Como é que pode um negócio desse? E a galera que reclamou do Shao Kahn na primeira parte da história aí, tipo, pô, o Shao Kahn teve uma participação pífia, muito fraca, foi derrotado facilmente pela Kitana. Eu vou falar com você, bicho. Agora a gente viu quem que é o Shao Kahn. Já começa no momento dele dando uma martelada no Geras, velho. Ele, no momento que ele tava ali naquela prisão dele, ele assistiu The Walking Dead e viu o Negan com aquele taco de beisebol no Glenn. Porque não tem base, é igual, mano. É a mesma coisa. É, é, é. Certeza que eles pegaram a referência ali. Porque, cara, ali é Shao Kahn no list, tá ligado? Mano, o cara vai e só vai. No Liu Kang, mano. Nossa. Ah, o que a gente ia fazer com ele? Mano, o cara quebrou as pernas do Liu Kang. Eu sei o que Mortal Kombat é. Mas eu vou falar que as cenas do Shao Kahn... Mano, esses caras estão exagerados um pouco. Sabe uma coisa que eu acho que a gente nunca viu em Mortal Kombat? Não, na verdade, em Deadly Alliance a gente viu isso porque os vilões vencem, né? Que o Shang Tsung e o Quan Chi, eles matam o Liu Kang ali, que é uma coisa que ninguém esperava e acontece. Eu acho que desde ali, a gente não tem um momento que nos impacta dessa forma, entendeu? Porque aquele momento específico ali, quando o plano da Sindel e do Shao Kahn está se desenrolando, tem os Shokans do lado deles já, porque eles vencem a Shiva na luta ali. A Shiva descobre tudo o Paranauê, a Sindel derrota ela e tudo, mas não chega a matá-la, né? Aí eles começam a dominar todo mundo, aí chega num ponto onde a gente vê Liu Kang e Kitana todos arrebentados, os dois ali depois das lutas, entendeu? Aí está um do lado do outro caído, e quando eles esticam a mão um para o outro assim, cara, mano, mas me doeu tanto o coração ver aquilo. Nossa, mano. Aí vem o Shao Kahn e pisa na mão do Liu Kang. Foi pesado, cara. Foi pesado, cara. A gente vê o Kung Lao sendo jogado no mar de sangue. Você reparou que o Baraka não apareceu. Tem um momento bem específico ali, eu não consegui reparar porque eu estava emocionado na live, né? Mas uma hora lá dá um foco no mar de sangue e um monte de personagens descendo ali, inclusive alguns Tarkatanius. Eu acho que um daqueles ali que estava caindo era o Baraka. Eles conseguiram de uma forma que você fica o tempo inteiro prestar atenção no que está acontecendo, você quer ver como é que a coisa vai continuar, e aí vocês começam a fazer perguntas depois, né? E aí eu trago essas perguntas agora. Cadê o Scorpion Sub-Zero? Cadê a cicatriz na cara do Johnny Cage? Alguns pontos ficaram muito soltos aí. Sim, a história tem furos, tá? Porque esse ponto do Johnny Cage aí é uma coisa que eu achei que eles iriam explicar, mas não foi explicar. A gente achou que poderia ser alguma alteração no tempo devido à presença daqueles três caras ali quando eles voltaram para o passado. Mas nem isso eles explicaram. Será que eles esqueceram na hora de animar ali, fazer tudo nesse aftermath, de colocar o corte no rosto do Johnny Cage? E o Johnny Cage do presente? A gente sabe que ele levou um tiro na perna, ele estava incapacitado, mas, poxa, ele nem se preocupou em entrar em contato e tentar ajudar, botar um treco na perna. Ele pediu o Raiden para curar a perna dele, velho, para poder ir lá ajudar, sabe? Não, não apareceu também. Então, assim, ficou estranho. Tem alguns outros personagens aqui que a gente vai comentar em outros vídeos a respeito disso, mas aí depois desse momento, digamos, incrível, apesar de ser doloroso da Sindel e do Shao Kahn, porque na metade da história ali, até praticamente quase o final, é o momento deles. É a gente vendo a queda da galera por conta desse plano malévolo da Sindel aí acontecendo e tal, e foi muito bacana de ver, apesar de doído, entendeu? Por isso que a gente fala que a Netherrealm foi muito corajosa, porque tem muitas obras que não tem coragem de mostrar os mocinhos perdendo de uma forma tão explícita assim, né, Alan? E como se não bastasse, a gente ainda tem um momento que o nosso querido Alanis tem que brilhar. A gente vê ali a galera toda reunida para poder enfrentar os exércitos da Kronik e tudo, a galera da Special Forces junto. Enquanto eles estão ali, preparados para poder enfrentar os demônios de Netherrealm, está acontecendo essa merda toda lá no barco, velho, que a gente acabou de comentar, entendeu? E ninguém está sabendo de nada. Se o Fujin e o Raiden soubessem, eles teriam ido lá, entendeu? Eles foram pegos de surpresa, tanto é que quando o Shao Kahn começa a dar as porradas nas pernas do Liu Kang, aí começa a refletir no Liu Kang Spectro, que é o do presente, né? Aí o Raiden se toca falando, caramba, mano, não é possível. Está acontecendo isso mesmo, Shao Kahn está ali, pá, não sei o quê. Mas aí já está demais, porque quando ele chega lá no Fujin e no outro Raiden, que é o Shangão, transformado, né? Já era, porque o nosso querido Alanis já tinha convencido o Fujin a entregar para ele a coroa, transformado em Raiden. Aí, meu amigo, é hora de o Alanis ficar lindo, maravilhoso, da forma como vocês veem aqui, sempre nos vídeos. Eu devo dizer que você controlar os vilões nas lutas é mais tenso ainda. Eu não sei se vocês viram a live todo mundo aí, né? Algumas pessoas eu sei que viram, mas algumas lutas eu falei, cara, bate em mim. Pode bater, mete a mão. E quando a gente chega num ponto ali em que o Shang Tsung pega a alma do Raiden e do Fujin, eu falei, caralho, mano, e aí, cara? Só que assim, olha para você ver como é que são as coisas e como é que eu acho que a Netherrealm e a Warner erraram muito nos trailers. A gente já sabia que o Liu Kang Deus ia aparecer. Se eles tivessem escondido isso no trailer, provavelmente, pode ser que não, né? Mas provavelmente, a gente teria esquecido da existência do Liu Kang Deus ali com tudo que estava acontecendo. A gente estava chegando no final da história, eu falei, pô, Alanis, velho, quando chegar o Liu Kang Deus, eu vou escolher o Liu Kang Deus para poder dar na cara desse Shang Tsung, entendeu? Sim. Então a gente já sabia. Então meio que tirou esse fator surpresa, tirou esse fator tipo, caramba, é agora que eu vou me virar com esses vilões aí do caramba e dar um jeito, entendeu? A gente teve a surpresa, né? O clímax, ele aconteceu no trailer, ele não aconteceu durante a história. Saber de antemão aquilo que ia acontecer no final da história, isso daí acabou prejudicando um pouco a experiência nesse sentido. A gente sabia que o Shang Tsung ia colocar a coroa porque apareceu no trailer também. Talvez, se eles tivessem parado nos primeiros trailers ali, estava tudo certo. Porque até então a gente sabia pedaços da história, mas a gente não sabia o desfecho. E aí, de repente, eles querem ir lá e pegar e mostrar lá que o Shang Tsung e o Liu Kang, ou o Shang Tsung com a coroa, o Liu Kang chega ali depois. Isso tudo aí deu aquela quebra de clima, né? Porque você já sabia o que ia vir. O que é mais legal é que mesmo a gente já sabendo o que vai vir, se você entra de cabeça na história, você sofre tanto com tudo aquilo que está acontecendo que na hora que chega nesse final, você quer tanto que ele aconteça que ele não é menos foda porque mesmo você sabendo, né? Sim, sim. Então, na hora que o Liu Kang chega, você fala Puta, chegou! Agora o bagulho, vai! Só que você quer que aconteça. Você fica aquilo. Vai, mano, chega logo. Chega logo. Eu preciso dar um pau nesse cara. Se você se entrega pra história e você acompanha os eventos ali do ponto de vista do jogador ali, mesmo sabendo de tudo isso, acaba sendo legal do mesmo jeito. A gente está levantando esse ponto aqui de saber ou não saber por conta da experiência, tá? Que conta muito pra uma história como essa e pra gente poder dar as nossas impressões, entendeu? Então, isso foi um fator que influenciou no final das contas. Mas como o Alain nos disse, não deixou menos foda por conta disso. Porque depois a gente vê tudo o que aconteceu, o Shang Tsung concluindo o seu plano, no final ali, ele derrota todo mundo, entendeu? Inclusive a própria crônica que teve um papel bem menor nessa história, mas é compreensível porque o foco ali era o Shang Tsung, era a queda dos mocinhos, era a ascensão ali da Sindel e do Shao Kahn, até o momento que o Liu Kang Deus chega ali pra poder dar um jeito na situação. E foi bem legal esse momento final aí do Liu Kang Deus chegando ali. A gente já ficou arrepiado no trailer quando ele fala lá Seize before you do my soul. É muito foda, cara, isso aí. E quando acontece essa luta, a gente tem dois destinos como a gente já imaginava, entendeu? A gente já tinha lido em rumores, inclusive. A gente pode escolher Liu Kang ou o Shang Tsung pra poder decidir o final. E nós temos dois finais diferentes. E a gente vai comentar sobre isso aí em outro vídeo. Outros vídeos, na verdade, porque vão ser mais de um. A gente vai fazer uma série de três partes comentando sobre as possibilidades que esses finais acabam tendo. A gente vai tentar descobrir aqui com base no que a história traz pra gente qual é canônico, qual não é. A gente vai discutir tudo isso daqui com vocês. Sim. A gente vai colocar três partes porque tem a questão de um ser canônico, a questão do outro ser canônico e, né, vai saber qual que vai ser a terceira. Fica ligado. Sim. É, a gente tem sim uma terceira possibilidade. Assistam os nossos vídeos que vocês vão entender o porquê que a gente tá falando isso. Mas assim, no Frigio dos Ovos Alainius, um parecer geral aqui agora sobre a história, eu gostei demais porque todos os personagens novos que eles apresentaram ali tiveram o seu espaço, tirando a Shiva, cara. Ela foi um pouco mais aquém do que os outros, eu diria. Mas Fujin, Shinsung, Nightwolf, a própria Sindel ali, o Shao Kahn, que não são novos, né, mas tiveram uma participação maior. O Liu Kang, Deus do Fogo ali aparecendo no final. Todos eles tiveram uma participação, eu diria, incrível. Foi muito bom o desenvolvimento dos personagens. Tem os furos ali na história? Tem. Mas pra mim, não foi uma coisa que estragou a minha experiência, falou tipo, nossa, ficou uma bosta. E assim, eu e o Alain, a gente conversando, a gente acha que não acaba por aí. A gente acha que ano que vem vai ter sim mais uma parte do modo história. A gente vai comentar sobre isso em outro vídeo ainda, tentando levantar esses motivos do porquê. E eu acho que não tá pronto ainda pra poder levar isso pro Mortal Kombat 12. Minha perspectiva, a história foi muito bem construída, o storytelling é bom, você fica ali preso, você consegue esquecer de algumas coisas e ficar com foco. Dá pra você esquecer de algumas coisas e acabar ficando com foco só no que tá acontecendo. Sempre curioso com o próximo passo. Eu gosto disso numa história. É difícil uma história me prender bastante. e tanto a parte 1 quanto a parte 2 me prenderam bastante, eu gostei. Naturalmente ali, eu não queria que os mocinhos tivessem sido obliterados ali, mas foi muito legal ver essa construção, essa perspectiva diferente, a forma como eles guiaram a gente ali pra gente poder ser enganado, né, pelos planos do Shang Tsung ali, igual todo mundo foi. Então eu gostei bastante da história, no entanto, teve alguns buracos, como a gente comentou, teve algumas perguntas que acabaram ficando ali, várias pontas soltas. Apesar de tudo isso, eu gostei, eu achei que o Aftermath realmente teve uma construção, inclusive melhor do que a primeira parte. Bom, meus amigos, mas então é isso, agora a gente passa a palavra para você, querido espectador, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova história do Mortal Kombat Aftermath. A gente quer saber a opinião de cada um de vocês, suas impressões, o que gostaram, o que não gostaram, o que faltou, beleza? A gente vai adorar ver o que cada um tem a dizer e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui, um beijo, gostou, você deu uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais. Caio, your soul is mine. Não! Não!